Na-na-na-na, na-na-na-na, é Você é a música em mim Se era uma vez faz você lembrar Uma história conhecida É um sonho pra realizar Seguir em frente Felizes para sempre É a harmonia da melodia Na minha mente ecoando Uma voz cantando em nós Não dá pra resistir É isso aí Escuta uma só canção Na mesma vibração Pois você é a música em mim É o som do meu bem querer E trouxe aqui porque Você é a música em mim Na-na-na-na, na-na-na-na-na Só você Você é a música em mim Parecia te conhecer Antes mesmo Do primeiro encontro Dizendo coisas que jamais Disse antes Só te ver e pronto Mas que eu Você me entendeu Não tem nenhuma explicação A mesma voz Cantando em nós Me faz sair do chão Conta agora pra mim Conta pra mim Escuta uma só canção Na mesma vibração Porque você é a música em mim O som do meu bem querer Me trouxe aqui porque Você é a música em mim Cantamos juntos assim Porque a gente não deixa rolar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá não Você é a música em mim Estou de uma só canção Na mesma vibração Você é a música em mim O som do meu bem querer Me trouxe aqui Porque você é a música em mim Na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na Você é a música em mim